Bom, agora que nós já estamos com o Power BI instalado e aberto aqui tudo certinho, nós vamos começar então a fazer a importação dos dados. Para isso, nós temos aqui na guia página inicial, nós temos o botão obter dados, nós temos mais algumas informações aqui. Toda essa parte que você está vendo aqui, que vai desse grupo dados, esse grupo consultas, tudo isso aqui faz parte do Power Query. Esses são os conectores que nós temos. E nós temos aqui no obter dados alguns mais que aparecem nos dados comuns, fontes de dados comuns. Então, as fontes de dados mais comuns que são utilizadas no dia a dia aparecem aqui. E nós temos também aqui no botão mais, onde ele irá abrir uma tela com todos os conectores que nós temos. Então, eu já tinha falado isso lá para vocês, é muito tranquilo. Se você quer conectar no Excel, você vai aqui e escolhe esse conector. Quer conectar no PDF? Escolhe esse conector aqui. No nosso exemplo, no seu material que você baixou, você tem aqui uma pasta de trabalho de Excel, que é essa daqui. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Está aqui. Então, este é o arquivo que nós vamos utilizar para fazer o nosso painel. É a pasta de trabalho chamada Base Eletrodomésticos. Dentro, a gente tem uma planilha chamada Base e uma tabela chamada Vendas. Então, essas são as informações. Então, como é um arquivo de Excel, nós vamos em Passe de Trabalho Excel, ou eu poderia ter clicado aqui direto também, né? E aqui, olha como é simples, pessoal. Nós vamos escolher, então, qual que é o arquivo. Está aqui. Base Eletrodomésticos. Então, este aqui é o arquivo. Vamos clicar nele. E ele vai começar a ler agora. Ele está lendo aquele arquivo de Excel, né? Então, ele já leu aqui e ele está me dizendo o seguinte. Nesta pasta de trabalho, né? Quando a gente fala pasta de trabalho, é arquivo também, né? Muita gente chama de arquivo, mas o nome correto é pasta de trabalho. Nós temos uma planilha chamada Vendas e uma... Desculpa, uma planilha chamada Base e uma tabela chamada Vendas. Então, eu vou escolher o que eu quero conectar. Lembrando que, se eu escolher para conectar em uma planilha, eu vou pegar toda a planilha. Ou seja, eu utilizarei as 1.048.000 linhas e todas as colunas. Eu pegarei todas as informações que nós estamos vendo aqui na planilha. Tudo, 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 né? Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre se atentar. Se eu selecionar aqui uma tabela, no caso a tabela Vendas, eu estou selecionando somente o que está nessa tabela. E do começo ali até aqui o fim, tá? Eu não vou pegar nada mais que isso. Eu tenho 10.001 linhas aqui, tá? Só que tem um ponto importante. Quando entrar mais linhas aqui e essa minha tabela aumentar, ele vai pegar isso de maneira automática. Então, não precisa se preocupar se entrarem mais linhas. Então, no nosso caso, vamos pegar tabelas. Sempre tem prioridades para tabelas. E aqui, pessoal, nós temos duas coisas. Selecionei aqui, então, no flagzinho Vendas. Agora, eu vou, então, aqui, eu posso clicar no Carregar ou no Transformar Dados. Nunca cliquem no Carregar direto, porque ele vai pular o tratamento de dados. Venham sempre aqui no Transformar Dados. E aguardem que ele vai abrir o Power Query. Então, ele vai carregar aquela planilha e ele trouxe aqui o Power Query já prontinho. Essa tela, você pode ver aqui, escrito Power Query. É aqui, então, que ele já trouxe aquela planilha para cá. E na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho sobre tratamento de dados. E aí, tá gostando? Quero que você comente aqui embaixo nessa aula o que você está achando desse conteúdo. Eu quero muito saber a sua opinião. Então, por favor, comente logo aqui abaixo, que eu vou ficar muito feliz.